Aqui ó Aqui no meio do Do mar Do campo Ligou o motor Tá tirando lixo da palheta No freezer abaixo Topado Tem que matar o muro Tem que perder o gravo aí Aí Tem que perder o gravo aí Tem que fazer Tem que fazer O oppo A pós A pós A pós A pós A pós o lixo da paleta ali tá ali que veio tá com montagem do ramanduga